O que está acontecendo? Peter, o que foi? Você consegue tirar o dinheiro? Está por logo o dinheiro? É o dinheiro do hotel? Você está ouvindo isso? Estou. O Osborne? Ele era verde, esse é azul. É, por acaso você não seria de outro universo não, seria? O que ele está fazendo? Não sei, parece que ele está recarregando. Eu não estou gostando, vai tirar logo. Vai à esquerda, vai à esquerda, vai à esquerda, vai à esquerda, é isso? Isso, direita, vai para a direita. Direita, não, vai para a direita. Gente, vocês não estão aguentados. Não, 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 o que aconteceu? Peter, Peter! Peter, sou eu, Prince Marcos. Você lembra? Ah, eu sou o Peter, mas eu não sou o seu Peter. Como assim não é o seu Peter? O que está acontecendo aqui? Olha só, já explico tudo, mas primeiro me ajuda a pegar esse cara. Tá bom. Você cerca ele e eu fuça a tomada. Tá, vamos lá. Não, 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 não. E o Peter é diferente. Esqueci. Valeu. Foi mal. Sem problema. Consegui meu corpo de volta.